E olha, as perícias médicas nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, estão sendo retomadas gradualmente. Mas atenção, viu? Só estão sendo atendidos segurados que fizerem agendamento. E como fazer esse agendamento, né? A gente conversa com o Tiago Prudente, que ele explica pra gente como fazer então. Boa tarde pra você, Tiago. Boa tarde, Karina. Pra quem tá acompanhando o Acontece, é isso mesmo. Só com agendamento e é fácil. Basta acessar o site meu INSS. A gente até abriu aqui o site na tela pra mostrar pra vocês. Acessou o site meu.inss.gov.br e já vai aparecer nessa página inicial aqui. E a gente já tem aqui, ó, Agendar Perícia. Existem outros aí serviços nesse site, mas clicando aí no Agendar Perícia, você já tem aí, ó, já coloca o nome, o CPF, a data de nascimento, ele já vai dar continuidade no processo de agendamento dessa perícia que é feita pelo INSS. Lembrando que não adianta procurar uma agência do INSS pra fazer a perícia ou pra fazer esse agendamento. É tudo feito ou aqui pelo site ou pelo aplicativo. Entra aí no seu smartphone, lá na seção de aplicativos, pra você baixar na loja de aplicativos, você baixa meu INSS e também consegue fazer o agendamento. Ou você pode acessar ou ligar pro 135, lá também você consegue fazer o agendamento. Lembrando que é a única forma de agendar perícias. Segundo o INSS, mais de um milhão e meio de pessoas estão na fila, daí do Instituto Nacional de Seguridade, de Seguro Social, e mais de 700 mil aguardam pra fazer perícias. Depois daquela confusão na retomada dos trabalhos devido aos peritos não quererem retornar ao trabalho por falta de segurança, agora o serviço tá sendo retomado, mas é preciso agendar. Então segue a dica, Karina. Obrigada, Tiago, pelas informações aqui pra gente.